A gente segue, Tiago, com um destaque do Rio de Janeiro, é isso? A gente vai acompanhar enquanto o governo federal e os estados continuam buscando formas de reduzir os preços dos combustíveis, diminui a pressão por trocas no comando da Petrobras. De lá do Rio, Rodrigo Viga. Diminuiu relativamente a pressão sobre o atual presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, após uma onda de especulações e que ele poderia deixar o comando da estatal brasileira. Especulou-se que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, muito próximo ao presidente da República, Jair Bolsonaro, poderia ser o eventual substituto. Mas fontes da Jovem Pan garantem que isso não estaria nem mesmo nos planos de Rodolfo Landim. Landim foi indicado para presidir o Conselho de Administração da Petroleira, que será redefinido agora no mês de abril. Ainda há movimentos que vêm de Brasília, movimentos políticos contra a permanência de Joaquim Silvio Luna. O CEO da Petrobras segue em silêncio. Na muda, trabalhando nos bastidores. Conta com apoio significativo da chamada ala militar do governo, em especial do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. As mesmas fontes, legadas à Jovem Pan, dizem que Landim tem ideias e propostas para uma questão que incomoda bastante o presidente da República, Jair Bolsonaro. Alta dos preços dos combustíveis, diesel e gasolina. Segundo os interlocutores, sugestões não faltam. Resta definir como esse modelo será implementado para que o consumidor sofra menos nas bombas e, principalmente, quem pagará essa conta do Rio de Janeiro? Rodrigo Viga.